O que está fazendo? Arrumando minhas coisas para ir embora. Para ir para onde? A princípio, para a casa do Matias, até achar outro lugar. Não, não, você não tem que fazer isso. Justina, o que eu disse ontem continua de pé. Mas eu não disse que aceitei... De qualquer maneira. E pelo menos por um tempo, temos que nos separar. Para pensarmos melhor sobre o que queremos e possamos tomar uma decisão definitiva. Não, olha só. Na verdade, você não pode ir neste momento, não agora. Por que não? Porque agora a nossa situação econômica está pior do que nunca. Você realmente acha que com a sua aposentadoria vai conseguir manter duas casas? Não preciso de muito para viver. Um pouco mais as coisas. Mas de alguma maneira podemos ajeitar. Ou seja, de qualquer maneira você está saindo. Sim, Justina. Vou embora quando os meninos estiverem em casa para poder falar com eles. O que houve? Meu pai vai embora de casa. Estava apenas esperando chegar o filhinho preferido para se despedir. Como que vai embora? Para onde? Por enquanto, para a casa do Matias. Mas por quê? Tiveram algum problema, minha mãe e você? Nenhum em particular. Como seu irmão e você sabem, nosso casamento está muito desgastado. Então, decidi sair de casa por um tempo. Para sua mãe e eu analisarmos as coisas e saber se podemos continuar juntos. E você, mãe? Concorda com isso? O que importa se eu concordo ou não? Seu pai já decidiu? O que eu não entendo é porque você tem que se meter justamente na casa do maldito padre. Papai. Eu respeito muito a sua decisão, mas a minha mãe tem razão. Eu não vejo por que você tem que incomodar o padre Matias. Eu estou pensando em me tornar independente e talvez pudesse te ajudar a sustentar... Eu agradeço o seu apoio. Mas deixa que eu resolvo minhas coisas. É que parece um absurdo. Por favor, não insista. Tenha juízo, filhos. O que é isso É uma coisa Para Suíba O que é isso Leio Euer O que é isso O que é isso Tudo Amém. Então quer dizer que você está pensando em ir embora? Exatamente isso. Eu acho que já é hora de começar a cuidar da minha vida. Que conveniente. Vai fazer que nem os ratos. Pular do barco quando está afundando. Mas por que você está falando isso? Por que você quer ir justo quando a minha mãe mais precisa? Sabia que todos os inquilinos da mamãe foram embora? Já não vamos mais ter esse dinheiro, tá? Não, ninguém tinha dito nada para mim, Josué. Pois agora já sabe. Então em vez de ficar pensando em ser independente... Deveria ficar e ajudar com as despesas da casa. E você, por que não está procurando um trabalho para pelo menos pagar o que você come? Não me venha com essa história agora. Mas aproveite a sua nova casa. E a sua independência. Que droga. Não te esperava a essa hora. Eu sei. Posso entrar? Sim, mas é claro. Sente-se. Espero que você tenha falado com seus filhos. Como eles reagiram. O Josué não disse uma palavra. E Juliano ofereceu seu apoio. Não concorda que eu te incomode morando aqui? Sim, eu imagino. Disse que estava pensando em ser independente. Suponho que queria ter sua própria casa. Acho que faz isso para facilitar as coisas. E isso não me parece justo. Bom... Talvez já tivesse seus próprios planos, independente de você. Não acho. Tenho certeza de que o que meu filho quer é me oferecer um teto. O que obviamente não vou aceitar. Porque ele tem que economizar para quando tiver sua própria família. Ah... E quando isso acontecer... Você vai respeitar a escolha da parceira? Se o que está me perguntando é se apoiaria... Que o Juliano se casasse com a filha do Paulino... A resposta é não. Definitivamente não.